Então agora a gente vai aprender como colocar uma meia compressiva se você tá pensando aí ah Toro é muito difícil eu trouxe o Diego que é o meu auxiliar aqui hoje que nunca colocou uma meia na vida então nós vamos ver como é que ele vai se sair com as dicas que eu vou dar aqui se ele conseguir vocês aí que nunca colocaram uma meia também vão conseguir então a nossa primeira etapa pegar a meia e identificar a região do calcanhar tá certo aqui tá a região do calcanhar vai ser a nossa referência nesse momento eu vou passar a minha mão por dentro da meia ó passando por dentro da da meia até a região do calcanhar tá vendo aqui a região do calcanhar e aí nós vamos fazer o que uma pinça com os dedos eu vou pensar os meus dedos aqui vou prender essa região do calcanhar então nosso auxiliar tá aqui ó na mesma etapa identificou a região do calcanhar tá aqui a região do calcanhar calcanhar faz uma pinça com os dedos pronto qual que é a próxima etapa nós vamos virar a meia então a gente vai ó virar vamos virando a meia até na região do calcanhar aonde eu pensei e aí nós vamos pegar esta região do calcanhar e colocar no nosso calcanhar então vou dobrar a minha perna coloquei aqui ó a região região do calcanhar vai ficar aqui então eu vou pegar nossa meia e vou colocar ela até esta região aqui chegar no meu calcanhar cobrindo o meu calcanhar ok então chegamos até essa etapa a próxima etapa vai ser pegar o restante da meia que eu inverti e puxar essa meia olha só como ela tá vindo ó puxando a meia pronto ela já caiu na posição certinha e aí agora é só fazer os ajustes finais né como eu tô de calça subir a minha calça e vou terminar de puxar sem ficar fazendo força com os dedos fazendo isso aqui ó porque você pode rasgar a meia fazendo pensando com os dedos assim você pode rasgar a meia então você vai subindo ó delicadamente a meia cobrindo toda a região da panturrilha lembrando que a nossa referência aquele ossinho do joelho até cobrir a panturrilha algumas dobrinhas que ficarem aqui ó é normal a gente vai ajustando delicadamente de forma a deixar ela lisinha calcanhar bem posicionado ok calcanhar mais posicionado a linha aqui da costura bem posicionada e olha só que sucesso o nosso colega diego nosso auxiliar diego seguindo passo a passo aqui do meu lado primeira vez que ele coloca a meia na vida sucesso total espero que você em casa também tenha tido sucesso total se da primeira foi difícil volta ao vídeo ver de novo o passo a passo que você também vai conseguir tá bom pessoal não é difícil é treino só toma muito cuidado para os dedos e principalmente mulher que tem unha grande não rasgar a meia não força é tudo delicadamente é tudo né com com jeitinho é mais jeito do que força tá bom espero que tenham gostado aprendido como colocar a meia e segue com a gente aí até o próximo vídeo e aí